Tá onde? Cadê? Popó! Meu Deus, esse cara aí, ó Popó, eu te amo, eu sou sua fã Você lembra que eu cantei na sua varanda, quando você ganhou o cinturão? Eu não lembro, foi em Pernambués que a gente foi Me deu uma oportunidade no Babado Novo, não foi? Sempre colado comigo, malhei na sua academia Te amo, você é orgulho pra nossa terra e pro Brasil, pro mundo Muito orgulho, muito orgulho de você Deus te abençoe, Popó Deus te abençoe muito